RKA4JL Olá! Sejam bem-vindos a mais uma vídeo-aula da Kena Kerem Brasil. Nesta aula, estaremos falando sobre a poluição sonora e os riscos que ela traz para a nossa saúde. Você sabe o que é poluição sonora? Bom, a poluição sonora é o excesso de ruídos que afeta a nossa saúde, seja ela uma saúde física ou mental. A intensidade produzida por esses ruídos ou sons é medida em decibéis, mas eu não vou entrar em termos matemáticos ou muito complexos sobre isso, pois não é o foco da aula. Esse termo eu só expliquei para vocês para contextualização, para que vocês entendam quando eu disser decibéis, mas a matemática nós vamos deixar um pouco de lado. O meu foco é enfatizar os problemas causados por esses ruídos em excesso. Bom, de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, o nível permitido de barulhos nas grandes cidades é de 50 decibéis, mas já foi constatado que nos grandes centros urbanos o nível de barulho chega a 100 decibéis. Portanto, qualquer som que ultrapasse os 50 decibéis é considerado um risco para a nossa saúde. E o mais preocupante de tudo isso é que nós nem percebemos que somos tão expostos à poluição sonora, pois ela acontece nas formas mais simples durante o nosso dia a dia, como, por exemplo, os barulhos de carros, ônibus e motos que ouvimos na rua, barulhos de construções, buzinas e até quando nós vamos no show da nossa banda favorita. E todos esses sons podem causar problemas simples, como dor de cabeça, agitação e insônia, mas como podem também causar problemas sérios e permanentes, como a perda da audição. E é nesse último tópico, a perda da audição, que eu quero focar com vocês agora. A perda da audição é um problema muito sério. Ele pode ser causado por algo que fazemos todos os dias e nem percebemos. E essa coisa é a utilização de fones de ouvido. E nós provavelmente nem percebemos o tanto de tempo que passamos utilizando os nossos fones de ouvido, seja ouvindo música no nosso MP3, iPad ou celular, vendo vídeos na internet ou até mesmo em ligações com os nossos familiares ou amigos. O uso prolongado de fones de ouvido, principalmente com sons altos, pode trazer riscos permanentes à nossa saúde, como o que eu tinha dito antes, a perda total ou parcial da nossa audição. E eu não estou dizendo essas coisas para assustar vocês, até porque eu mesmo uso muito os meus fones de ouvido. Eu estou dizendo isso para nós tentarmos tomar cuidado e controlar um pouco mais a frequência que nós utilizamos eles. Não tem nada de errado em você usar fones de ouvido. O que é errado é você usar ele durante um longo período de tempo exposto a sons muito altos. E para concluirmos essa aula, eu gostaria de dar algumas dicas para tentarmos diminuir os impactos causados pela poluição sonora na nossa saúde. A primeira, que eu já citei, é diminuir o uso dos fones de ouvido ou utilizá-los com sons mais baixos. A segunda dica é que você peça aos seus pais ou algum responsável que te leve ao parque ou a uma praça, pois nesses locais os ruídos urbanos são bem menores. E a terceira e última dica é que quando você estiver com sua família dentro do carro, indo para o shopping, para a escola, para a casa de algum familiar, peça aos seus pais que mantenham as janelas fechadas, pois assim vocês ficam menos expostos aos sons externos, como barulho de carro, de moto, de ônibus, buzinas, sirenes e etc. Bom, isso é tudo para nossa aula. Foi uma aula bem simples e bem rápida, só para a gente entender o conceito de poluição sonora e os impactos que ela pode ter na nossa saúde. Espero que vocês tenham entendido tudo e a gente se vê na próxima!